Terminou no dia 5 de agosto o prazo para os partidos realizarem as convenções e anunciarem os candidatos ao pleito de 2022. Agora o próximo passo será o registro da candidatura junto à justiça eleitoral. Partidos e federações terão até o dia 15 de agosto para requererem um registro junto ao TSE, no caso de candidatos a presidente e vice-presidente e junto aos TREs, no caso de candidatos a governador, vice-governador, senadores suplentes, deputado estadual, federal ou distrital. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022.